A gente volta a falar ali da festa do trabalhador Seminário São José. A gente sabe que existe essa grande movimentação em relação à festa dos trabalhadores em homenagem, mas a gente precisa também lembrar do grande homenageado que é São José. E hoje nós tivemos uma celebração muito especial por lá. Às nove e meia da manhã, a imagem de São José chegou ao seminário. Seguido de dezenas de motociclistas, o padroeiro dos trabalhadores circulou entre os fiéis. Uma homenagem ao dono da festa. A imagem foi levada até o altar montado no jardim do seminário. Às dez horas da manhã, deu início à Santa Missa. Centenas de fiéis participaram da celebração, que teve uma mensagem voltada à busca da dignidade por todos os trabalhadores. O foco principal é esse louvor a Deus pela pessoa de São José. E São José, que para nós é o padroeiro, o patrono de todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, de fato, é um momento especial, onde no altar do Senhor depositamos a vida de cada um e de cada uma, que está aí entregue ao trabalho cotidiano e fazendo com que o mundo seja melhor. Mas também nós colocamos no altar do Senhor tantos que estão sofrendo situações até desumanas. É um trabalho não digno, pessoas que vivem situações de desemprego também, que são tantos. É uma celebração muito boa, especial, que faz anos de uma tradição com a cidade de Cascavel. Muito boa essa festa. Ele deu o trabalho para que o homem possa louvar a ele com a sua obra e fazer o caminho para poder lhe chegar ao céu. Obviamente que nós temos que louvar a Deus com a nossa obra. Muito bonito, né? Agora, meio-dia e oito, a seguir tem a previsão do tempo para o mês de maio. E você também vai saber mais informações ao vivo do Seminário São José em Cascavel, nossa equipe por lá, acompanhando toda a movimentação. O Jornal Tarobá volta já. Fica por aí. O Jornal Tarobá volta já.